Ai como eu tô bandida, ai como eu tô bandida, ai como eu tô bandida, ai como eu tô bandida Olha quem chegou aqui, veio querendo de novo Tava jogando o prato, agora jogo pro povo Falei pra não me mandar, mensagem no celular Já cansei da sua cara, chega sai pra lá Tá, tá querendo me amarrar, tá querendo me prender Eu só quero bagunçar, vem que eu tô solteira Tá, tá querendo me amarrar, tá querendo me prender Eu só quero bagunçar, vem que eu tô solteira Hoje eu tô solteira, hoje eu tô que tô Tô na bagaceira, todo dia sexta-feira Hoje eu tô solteira, hoje eu tô que tô Ai como eu tô bandida, ai como eu tô bandida, ai como eu tô bandida Ai, 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 ai como eu tô bandida, ai como eu tô bandida Porque pago no comando, a mamãe já chega on Taca, taca, liberado, empinando e tomando de assalto A neta das bruxas vocês não queimaram, hoje fazem magia com a raba pro alto Que manda no game, que fazem o que querem, não abaixa a cabeça pra macho Tá querendo me amarrar, tá querendo me prender Eu só quero bagunçar, vem que eu tô solteira Tá querendo me amarrar, tá querendo me prender Eu só quero bagunçar, vem que eu tô solteira Hoje eu tô solteira, hoje eu tô que tô Tô na bagaceira, todo dia é sexta-feira Hoje eu tô solteira, hoje eu tô que tô Tô na bagaceira, todo dia é sexta-feira Aí com meu, tô batida, aí com meu, tô batida Tá querendo me amarra Tá querendo me prender